Gente, sucesso no Brasil há muitos e muitos anos. Eu nem te conto quem está aqui comigo. Chiquinha! Tudo bem, Chiquinha? Tudo bem. Tudo bem, obrigada. Adoro estar no Brasil. Para mim é um sonho feito realidade, poder estar com todos vocês. Como é que era tantos anos atrás? Os bastidores de uma gravação do X-Spirito. Preciosos. Sempre nos divertíamos muito, porque todos tinham ocorrências. Todos são mais simpáticos, fora do escenário, que no escenário. Então nos divertíamos muito, especialmente com meu papadão Ramon, o Sr. Madruga. Ele era o seu melhor amigo? Sim. Escuta, filha, será que não dá para ficar um dia sem pedir que dê dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, dinheiro para aquele outro? Bom, eu posso pedir tudo de uma vez. Você sente que o tempo fez algum desgaste ao personagem? Não, porque sempre tenho 8 anos. Sou igualita, mas com mais quilos. Um pouquinho eu sou. Não, muitos mais, mas não importa. É mais felicidade. Apesar da simpatia de Maria Antonieta de Las Nieves, nossa entrevista não pôde continuar por conta do atraso da produção do espetáculo. Na sexta-feira, dia 8 de novembro, aproximadamente 80 fãs, alguns caracterizados, aguardavam ansiosos em uma fila no Espaço Rampa, no Rio de Janeiro. O show deveria ter começado às 8h30, mas Maria só chegou ao local por volta das 9h. Outra reclamação foi o fato do espaço ser pequeno demais para se apresentar um show. Quem também esteve presente foi Cecília Lênis, sua dubladora oficial no Brasil. Não, não, o espanhol é tão bonito quando bem falado. Maria chorou ao agradecer o carinho dos fãs brasileiros. Este é um grande prêmio. E minha brocha de ouro é cerrar este ano com o Brasil. Linda! A apresentação teve que ser encerrada mais cedo, pois o espaço já estava alugado para a produção de uma festa que aconteceria logo em seguida no mesmo local, causando ainda mais descontentamento dos fãs. Mesmo assim, Maria fez questão de desabafar com a nossa equipe, dizendo que espera uma produção melhor em seu próximo show aqui no Brasil. Para mim, o mais importante é o contato com o público. Nunca na minha vida havia sentido um público tão carinhoso, tão bello. E espero que na próxima vez não vengamos a um lugar tão pequeno. Imagina este mesmo show, bem montado, com todas as luzes que necessito, com todas as coisas que necessito, e com um estádio de 30 mil pessoas, que os eu tenho, os eu tenho, pois este se hubiera caído no estádio. Isso é o que eu quero para a próxima vez. Antes de se despedir, Maria garante que está longe de se aposentar e promete um livro onde contará todas as polêmicas que envolvem a turma do Chávez e Chapolin. Eu sigo trabalhando, acabo de escrever meu novo livro, um livro autobiográfico, e que vai chamar muito a atenção, sim, vai chamar. Vai falar tudo no livro? Tudo. Tudo o que o público quer saber? Tudo o que o público quer saber e nunca temos contado, aí vai saber. Olá, lhes mando um becinho para Yahoo Brasil. Lhes quero muito, muito, muito. Yahoo!